Oi, meus amigos, tudo bem com vocês? Gente, no vídeo de hoje eu vou dar continuação aqui nessa página que eu estou colorindo do livro da Johanna Basford, que é O Mundo das Maravilhas. Eu estou colorindo essa página aqui em parceria com a minha amiga Danúbia. E hoje eu vou tentar dar uma adiantada aqui para ver se o negócio anda. Eu estou colorindo aqui, gente, com lápis de cor Scrayola de sem cores. Confesso que está me dando um pouquinho de trabalho porque esses lápis aqui não são tão macios, mas eu quero colorir só com ele para eu poder ver o resultado. Então, bora lá. No vídeo anterior eu colori aqui o telhadinho, eu fiz esses detalhes aqui da parede, né, em escalas de cinza. E agora eu vou concluir a casinha para depois eu começar a colorir o pássaro. O pássaro eu ainda não sei o que eu vou fazer. Deixa eu ver aqui para a casinha. Eu vou pegar um amarelinho. O que está ali minha tabela de cores? Eu gosto bastante de usar minhas tabelinhas de cores aqui que eu tenho desse caderno. Esse caderno de taberno aqui eu já deixei marcado onde está o Crayola. Aqui. Um amarelinho. Vou pegar esse amarelo, golden, yellow. Que é esse daqui, ó. Golden, yellow. E vou pegar também um tom de laranja. Deixa eu ver. Nossa, são tantos lápis, mas... Deixa eu ver aqui. Que tom de laranja aqui, gente? Orange. É... Light orange. Que é esse daqui. Light orange. E vou pegar esse mango também. Mango. Para eu poder colorir, é a parte de dentro aqui da casinha. Vamos lá. Vamos lá. E agora eu vou pegar aqui o mango, que é um termo ideário. Deixa eu dar uma apontada nele. Gente, é bem duro pra apontar, viu? Nossa, hoje tá vacio. Hoje tá mais vacio pra apontar esses lápis. O que que tá acontecendo? Gente. E agora eu vou ver com o light orange. Gente. 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 Certo Deixa eu ver se dá pra usar Um tom Avermelhadinho Acho que eu vou usar Esse red Orange Red Orange Só pra Só assim de levinho Agora eu vou pras Cortinas Eu vou pintar num tom azulzinho também Deixa eu ver Com o turquesa Vou pegar aqui o turquesa Esse fio E aí As cores já se misturaram todas. Então, eu achava esse edifício, yellow, green, olive, aqua, green, blue, vou pegar esse daqui também, green, blue, turquesa, achei ele. E o fio. Então, esse daqui, esse turquesa, ele tá um pouquinho com a ponta estranha, mas se ficar com a ponta fina demais também pra esse livro aqui, ele vai rasgar essa página. E eu venho aqui, ó. Certo. A minha panela já tá indicando que a minha papá está pronta. Ó, esse daqui já pega. Só que dá pra ver que ele tá marcando o papel ainda. E aí? 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 Tadinha aqui, gente Tadinha aqui Agora eu venho com o meu green glue Tadinha aqui Tadinha aqui Tadinha aqui Tadinha aqui Será que eu faço cor de madeira Ou eu faço... Ah, já sei, vou fazer cinza também Vou usar aqui, ó, grey Deixa eu apontar E aí, ó, 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 ó Vou mandar por aí, ó, 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 ó.. Aí eu venho com o ash, que é um pouquinho mais escuro. Esqueci de colorir, sabe onde? Aqui ó, aqui a portinha também, só as beiradinhas dela que eu vou fazer de cinza. Agora a porta, a porta, deixa eu ver aqui. Para a porta eu vou pegar um light brown. Ai, quero tirar tudo da caixa. O brown, light brown, cocoa, cooper. Por enquanto só. Aí eu começo com o meu light brown. Não, vou começar com o cooper, que é mais claro. Deixa eu dar um zoom aqui, para ver se fica melhor para vocês. Isso. Vamos lá. 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 Certo, agora eu venho com o meu light brown. Certo, agora eu venho com o meu light brown. Certo, agora eu venho com o meu brown. Certo, agora eu venho com o meu light brown. Certo, agora eu venho com o meu light brown. Certo, agora eu venho com o meu cocô. Certo, agora eu venho com o meu light brown. Certo, agora eu venho com o meu light brown. Gray. Mesma escala de cinzas que eu usei no meu vídeo anterior. Ash. Certo. Certo, agora eu venho com o meu light brown. Certo. Certo. Ah, não. Dark brown. Eul. Certo. 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 Vou usar esse daqui, o dark brown. Eu achei essa porta muito... Faltando uns escurinhos aqui, né? Aí eu venho aqui com o meu beaver. Ah, é o caster. Esse daqui. É o caster. E eu procurando ele. Certo. Agora os meus vasinhos... Os meus vasinhos eu vou fazer... Deixa eu ver aqui. Vou fazer azul e verdinho. Deixa eu ver... Blue Bolt. Deixa eu ver se é só um desses aqui. Blue Bolt. True Blue. E o cerulô. Aqui eu estou usando... O Blue Bolt. Agora eu vou no True Blue. True Blue. True Blue. True Blue. Eu vim fazendo o degradê. Agora eu vou fazer outra. Essa daqui. Eu vou fazer outra. 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 Essa plantinha eu vou fazer no naranja, no roxo, deixa eu ver, eu vou usar o Purple Heart O Violet E o Blue Violet Vou começar com o mais claro, que é o Purple Heart E o Blue 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 Heart